Fala gente, tudo certo? Bearish Marketing aqui com mais um Shorts e nosso mercado essa semana está bem oscilante, bem maluco, vale, segue desvalorizando, muita gente falando que além da conta, né? E tem algumas coisas um pouco mais sutis, né? Que às vezes o pessoal não se dá conta, que às vezes vão na maré e podem ser oportunidades de negócios mais interessantes. Bradespar, por exemplo, é uma holding cujo principal e praticamente absoluto investimento deles hoje é comprar vale. Eles têm uma participação relevante de vale, né? E inclusive assento lá no conselho, né? Para ajudar nas tomadas de decisões. Então não é nenhuma recomendação, mas dá uma olhada se às vezes outras oportunidades correlacionadas ao óbvio não são uma oportunidade ainda melhor do que o óbvio. Isso acontece com determinada frequência no mercado financeiro. Não é nenhuma recomendação, mas dá a tua avaliada. Precisar de ajuda? Estamos aí.